Música 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 E o que você chora? E o que você chora? E o que você chora? E vamos começar paledes aốtou. E o que você chora? E o que você chora? Somos os químicos ainda nem se chora Só não tem bastante um beijo e se chora Estou com a marca da minha filha Estou com as Crossa do Homem reunion Estou com as Crossa do Homem reunion É feito tudo. Ah, está na frente o zumbi. Ah, está na frente o zumbi.